Olá, boa noite. A Acadêmicos de Gravataí é a grande campeã da série ouro do Carnaval de Porto Alegre. Você acompanhou a apuração ao vivo que encerrou agora há pouquinho. Na série prata, a vencedora foi a Império do Sol. Neste fim de semana, a TVE deu um show de cobertura com a transmissão do desfile das escolas de samba de Porto Alegre. Única emissora em canal aberto do Estado a dar espaço à grande festa do Carnaval. Foram mais de 20 horas no ar, levando ao público gaúcho a alegria e a emoção que tomaram conta da passarela do Porto Seco. Com arquibancadas voltadas, os desfiles começaram ainda na sexta-feira à noite. A repórter Lizelle Félix acompanhou na pista a passagem das dez escolas do Grupo Ouro. Ser a primeira escola da noite é um desafio. O sinal anuncia, o portão abre e começa a contagem. A Copacabana, campeã da série prata em 2023, foi quem abriu a série de desfiles pelo Grupo Ouro aqui no Porto Seco. A escola conquistou a vaga no ano passado com um enredo sobre os agudás, os negros libertos que retornaram para a África. Agora, na série Ouro, a escola retoma as questões raciais de memória e identidade em um enredo que pergunta no seu título. O negro é da ralé? Será? Talento não tem raça nem cor, diz o samba. A escola destacou personalidades negras de diversas áreas para falar de uma história diferente, de protagonismo. Eu acredito que o negro tem muita força para estar aqui hoje, tá? Eu estou muito emocionado, uma coisa que a gente sonhou muito. Estamos no Grupo Ouro e vamos lutar para vencer. Nós queremos vencer. A comédia del arte, conhecida pelos personagens como Arlequim, Pierrot e Colombina, foi o tema da Acadêmicos de Gravataí. O gênero de origem italiana teve influência em outros movimentos artísticos. No Abre Alas, o dragão que Pierrot enfrentaria pelo amor de Colombina. Estou acostumado a escutar a história do Pierrot e de Colombina. E hoje a gente vem trazendo isso para a avenida. A expectativa é muito boa. Muito ritmo e o canto da escola. E se Deus quiser, no final, vamos ser campeão. A imperatriz Dona Leopoldina trouxe um enredo sobre um fruto de origem africana conhecido pelo uso cosmético, o carité. Na primeira alegoria, a árvore do carité veio dentro do símbolo da escola, a coroa. O laranja, predominante nas fantasias, preencheu a avenida. É uma cor forte, né? É a cor da felicidade, laranja. A gente começou a trabalhar em julho, nossas fantasias foram confeccionadas todas no nosso barracão, com algumas costureiras de fora também, mas a maioria das coisas nossas todas foram feitas dentro do barracão. A bosta da bateria chamou a atenção. Quando a gente se aproxima da bateria, a gente se aproxima do coração pulsante de uma escola de samba. É aqui que está o ritmo da apresentação. Afinal, o Luci Aristocratas traz o enredo sobre o tambor. O tambor não é apenas relacionado aos ritos de fé, mas também a diversas expressões culturais. Tambor é mais do que religião, tambor é cultura, tambor é vida. Nasceu por uma necessidade de comunicação, primeiro entre as tribos, depois comunicação religiosa, depois a comunicação cultural. O tambor é a nossa resistência, que toca hoje, e o carnaval é todos os tambores reunidos, não só a pulsação. Fechando a primeira noite, com o público aquecido, a águia da Bambas da Orgia anunciava a escola. O enredo sobre o oranian, orixá das religiões de matriz africana, fala sobre ancestralidade. Na comissão de frente, os ritos dos yorubás, os povos da África Ocidental. A emoção que dá de estar falando da minha religião é muito grandiosa. Eu acho que todos os bambistas, e a nação, e outras escolas com a irmã, vendo a religião sendo mostrada no momento que pisa na linha amarela até o final. Vamos dar orgia, tem chão, vamos fazer um grande espetáculo, e alegre essa avenida aí. Já no sábado, a Unidos de Vila Isabel, escolheu cantar a história de um dos grandes do samba. Nascido em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, mais conhecido como Neguinho da Beija-Flor. Nas alas, a história de vida, a carreira, o time do coração. Os sambas, sobre igualdade e direitos, interpretados por ele, foram lembrados. Pinar, destaque tradicional da Beija-Flor, saudou o amigo, para quem a experiência foi surpreendente. Um carnaval belíssimo, eu senti isso na reação do grande público presente. Estou maravilhado, olha, honestamente, eu não esperava tanto. Agora ele está vendo o carinho, o que ele passa para o público, a energia que se recebe. Ainda na temática das religiões de matriz africana, União da Vila do IAPI apresentou a Xabô, a voz que ressoa da Bahia e coa na vila. A orixá, dona das águas mornas, é também associada às artes. Por meio dela, a vila falou sobre ancestralidade e empoderamento feminino. A gente está aqui buscando o direito da mulher, o direito da mulher de trabalhar, de fazer o que ela quer, o que ela quer ser. A gente, ó, punho cerrado buscando o respeito. A atual campeã do carnaval de Porto Alegre, Estado-Maior da Restinga, apostou neste ano no universo infantil, da importância da proteção e da dignidade na vida das crianças. Os pequenos foram protagonistas em diferentes alas, inclusive na comissão de frente. Em um desfile cheio de cor, brincadeiras e heróis passaram pela avenida. A bateria ganhou adereço, para simbolizar Cosme e Damião, e o público ganhou doces. A gente está trabalhando o ano todo, né, para mostrar um grande espetáculo, sempre tentando vir para a nossa comunidade, que merece, e fazendo um serviço profissional com nossos destaques, todo mundo aí para fazer um grande desfile. Imperadores do Samba ressaltou a herança cultural africana, no enredo Somos Filhos de Rainhas e Reis. Fez referência aos legados históricos, fonte de orgulho e resistência. A última alegoria simbolizou a grande mãe, que carrega os reis e rainhas do futuro. A gente fala tanto do racismo, do estrutural, então eu acho que é muito importante a gente discutir sobre isso. E a escola vem com essa força, trazendo a ancestralidade, trazendo os reis de antigamente, que hoje em dia nos livros, nas histórias não são contados, e hoje a Imperadores vai trazer isso na avenida. Os temas que se repetem no desenvolvimento dos enredos mostram que o carnaval também é campo de reflexão. Fechando os desfiles deste ano, a realeza trouxe Alma Negra, um pedaço da África, no Afro-Sul do Brasil. Uma homenagem aos 50 anos do grupo de música e dança Afro-Sul, destacando assim a importância de valorizar os territórios culturais negros de Porto Alegre. Na quarta ala, Panteras Negras e Grupo Palmares de Oliveira Silveira foram inspiração. Poder cantar e mostrar a nossa cultura, a nossa raça, né, para o nosso carnaval. E isso a gente sabe que ainda vai longe, mas graças a Deus tem mudado muita coisa. E é o povo africano, o nosso carnaval que vem para a avenida, né. Que lindo! E no Grupo Prata, os desfiles foram marcados pela variação dos enredos. A vencedora foi a Império do Sol de São Leopoldo. Quem acompanhou a passagem das oito escolas foi a repórter Simone Feuches. Os portões se abriram e a União da Tingha entrou com o pé direito, dando início ao carnaval de Porto Alegre 2024. Tenha do pé direito e tem muita fé e muita alegria no pé. Pois a força da comunidade da Restingha trouxe como enredo Exu, com a missão de mostrar o orixá mais próximo da humanidade como protetor e elo de comunicação entre os mundos. A gente está representando uma comunidade inteira que trabalha o ano inteiro. A Império da Zona Norte, vinda do Grupo Ouro no ano passado, chegou com o verso no samba, para reconquistar nosso lugar. Motivação para as futuras gerações. E eu espero que quando eu crescer eu seja igual a essas mulheres, assim, bem bonitas e no sambar, que eu gosto, eu amo muito. A escola do bairro Navegantes contou a história da criação com o enredo Gênesis. Da escuridão à origem da vida, as fantasias e alegorias representaram as forças da natureza. Seja que Deus quiser. Imperiano, eu sou até morrer. Sessenta e quatro anos na passarela. Não tem como não mamar a verde rosa. Ela apaixou a primeira vida. A mais antiga escola do Grupo Prata, a Praiana, homenageou com saudade um filho ilustre, seu primeiro presidente. O músico, compositor e ativista pela cultura afro-brasileira, Jiba Jiba. Tava o samba enredo e não podia faltar. O tambor de supapo de Jiba Jiba fez toda a pista de eventos parar para ouvir. Jiba Jiba, na batida do meu coração. É o instrumento inventado pelo nosso homenageado, então o Jiba Jiba não merece menos que isso. A academia é de samba puro. Mais uma vez com garra, lutar mais uma vez. A escola da Vila Maria da Conceição levou o gostinho de gramado, sua magia e os chocolates artesanais para o Porto Seco. Chocolate virou barra, todo mundo se amarra, faz o que o povo sabe. Como em outras escolas, teve convidados do maior carnaval do Brasil. Tem muitas pessoas que vêm do Rio de Janeiro para o carnaval daqui. É a nossa primeira vez, então a gente está se sentindo honrado. Sou muito grata a essa escola que nos recebeu com muito carinho. A segunda noite de desfiles começou com uma tradição genuína do carnaval de Porto Alegre. As tribos, que já foram 17 e hoje tem como única representante a tribo carnavalesca Oscomanches. Com as bênçãos de Tupã, não só as fantasias e a pintura no rosto, a cultura indígena é referência. A começar porque aqui não tem samba enredo. Os índios é uma cultura diferente, a batida é diferente, o hino da tribo. E no hino, a bateria abre espaço para uma encenação. Tudo para, muda o toque da percussão, muda para o aporucão e muda para esse toque. E algo a mais é contado, né? Através de uma encenação que tem a ver com o enredo. A Sucena, com o dom da música, tocou flauta doce no carnaval de Porto Alegre. Abrindo a segunda noite do Grupo Prata, a Império do Sol chegou para contar a história da própria cidade. São Leopoldo, pelos 200 anos da chegada dos primeiros alemães ao Brasil. O enredo destacou a diversidade da formação capilé. Um bicicletanário de uma cidade que acolhe todos que chegam. É isso aí, é campeão! Também do Vale dos Sinos, a Protegidos da Princesa Isabel de Novo Hamburgo, cantou o enredo Sol das Águas do Mar. Vai chover a alegria! Todo mundo trabalhou com muita garra esse ano para a gente conseguir conquistar as nossas metas aqui no carnaval de Porto Alegre. O universo dos animais marinhos, dos encantos e das histórias de desbravadores trouxeram o simbolismo da imensidão do mar. Na escola, que completou 35 anos desfilando também na capital. A escola é uma família. Da lomba do Pinheiro, a Filhos de Maria contou um pouco da própria formação do bairro. Mais um ano, mais um carnaval novo. Com o enredo Minirá, baseado na obra de Gilberto Soares, a escola falou dos escravos da capital da década de 1860. A matriz africana estava na batida e na roupa da bateria de Dayon Ebitino. A gente vai fazendo a bossa no meio do refrão do meio ali. A gente está vindo uma fantasia de Xangô. Encerrando o Grupo Prata, a Unidos da Vila Mapa homenageou não só uma das alas mais tradicionais das escolas de samba, mas as baianas do Brasil. É uma história e um significado gigantesco para nós, mulheres negras e guerreiras. As mais antigas da Mapa vieram em destaque. Dona Lucília, com 85 anos, teve oito filhos e é reverenciada. Neto e bastante. Neto e bisneto. Eles estão até aí, vieram de avó. E essa força, lá na hora que vocês... A cobertura completa da apuração dos desfiles de Porto Alegre nós vamos mostrar amanhã aqui no Redação TV. Parabéns às campeãs e a todos que fizeram essa linda festa no Porto Seco. Boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí Tchau, tchau.